Olá galera, vamos aqui acompanhar Renan no Teto Superboy Já bateu a cena no Pokémon, agora vem do segundo dia da classificação no Teto Superboy Fez um modismo iniciando, aqui nos batidões, Renan já tá por aqui, chegou no Teto Superboy Também já tá levando o céu e tá vindo o Celso Jr. e o Santos Tom Santos Segue a ver Renan, esperando que ele abri o rodízio, esperando o primeiro boy Botando no Teto Superboy, tá por aqui Renan começou aqui o aquecimento Lá, pra aqui acompanhar os batidores Vai começar agora o próximo, abrindo o rodízio Vou me acompanhar com o Renan Tobias Renan começou a aquecer a caixa de esteira A caixa de esteira do Aras Tavares Renan, esperando ser chamado Lembrando que ele abre aqui o rodízio Tá ali E já tá ali, já Comece a pólo aqui, as horas de caixa de esteira Pra Renan, pra coer Renan tá aquecendo de esteira Vai aqui agora o Renan Segue aqui Todos os batidores da Aquejada Se acompanha aqui no canal Lembrando que compartilha com os amigos Aí, deixe seu like, seu comentário Lembrando que já bateu uma senhora no Pokémon Queimou Agora tá correndo um teto Vamos aí Vou dar aquecimento aqui Vamos lá Renan no teto É o próximo Botou o primeiro boi Aqui, faltam três Pra fazer geral Aqui o Renan já botou o primeiro boi Tudo Preparativo Espera agora chamar para o segundo Lá no teto Lá no teto Super boy Irina a correr Mas não no Pokémon hoje Com todo o trato Só faltou o Pokémon pra completar o time Eles estão aí E aí Tá bom Retando aqui Já vou depois que ganhou E depois de um monte de remato no Mestre Tá bom 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá No segundo boi Renan botou o segundo boi O treco agora é pra passar aqui lá, couro e pão no cavalo, que é o terceiro boi né, o teto escuro boi. Vamos acompanhar. Vou pegar água aqui. Ele chegou com a perna. Ele tá a frente dele. Vou pegar água aqui. A forma que a perna tá... voou um pouquinho, não doi. Mas segue tudo ao lado. Vou pegar água no cavalo de besteira. Vai ir pro terceiro boi. Vamos lá, que me põe aqui, vestindo. Vamos lá, que é o segundo cavalo ali. Cavalo de besteira. Bateu já batizado aqui em retorno, durante a classificação do profissional. Vamos lá, acompanhar aqui. Temos o meu nome ali aqui. Meu amigo aqui, comentou o último vídeo. Lá, Luiz Carros, de Agrestina, de Pernambuco. E também a Paulinha, de Arco Verde, de Pernambuco. Um abraço aí. Já que eu lhe mande alô, comente aí onde você é, no seu nome. Que eu tava mandando alô durante os vídeos. Eu botei o microfone agora aqui, fui ver o áudio aí do vídeo aí. Tava baixo demais. Essa vai dar uma carga aqui. Vão desculpando aí o áudio. Vamo lá. Então a Renan se separou pro terceiro boi. Só faltar uma dúvida geral, não tô no teto. Vamo aí, seguindo acompanhado. Vai, Renan. Vai, Renan. rai. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vamo lá. A CIDADE NO BRASIL